Quem é você? Cazelli, vírgula, Christian. 7'3, 2006, 33 anos. Cerca de 96, 97, eu conheci a galera do Zumbi do Mato, que é uma banda caioca porra louca e sensacional. Eu fiz dois clipes para os caras. Eu fiz um clipe em VHS, aquele VHS bem vagabundo mesmo. Em 2000, eu filmei o Testículos. Conclui só em 2001, porque é 16 milímetros. E tem todo um perrengue para se mexer com película, que é um saco. Eu trouxe todos os dias para que a película fique obsoleta, total. Um filme livre não precisa de espectadores para existir. Principalmente se forem humanos, que, como vimos, são seres imperfeitos e mortais. O orçamento médio de um filme meu, geralmente, é 10 reais, que é o preço de uma fita mini DVD do camelô, aqui pertinho. Não quero fazer uma apologia do digital, enquanto... Eu não quero dar muita margem em propaganda para as grandes corporações, tipo o Sony, que nem essa camerezinha que está me filmando. Mas você, por exemplo, tem uma disciplina, tipo, anda 24 horas por dia com uma câmera, algo assim? Não, porque eu não tenho nem câmera, cara. Eu não tenho nada. Eu sou muito fodido de grana. Não tenho dinheiro para nada. Aliás, é uma coisa tão interessante se dita isso, porque enquanto ninguém está aí pleteando milhões e milhões de reais dos cofres públicos ou de isenção fiscal que poderia ser desviada para a saúde ou coisas muito mais vitais para a população brasileira do que o retorno de um filme que, de repente, não tem a nossa cara... Os Dorf faça os filmes de sangueiro. E é engraçado, cara. Eu, sinceramente, assim... Eu vou ser muito franco aqui. Eu nem lembro direito como é que eu consigo minhas parcas merrecas, assim, para eu sobreviver. Ó, meu pai... Eu cresço, até hoje meu pai... Ele diz para eu fazer concurso público para o Banco do Brasil. E, assim, é... Não consigo, cara. Não vou fazer, cara. Eu vou ser um cara infeliz. Nada contra quem queira fazer. Um filme de 35 milímetros, que é muito caro, que depende do patrocinador, que depende de cronograma, de filmagem, que depende de lata, de negativo... Ele, necessariamente, praticamente sempre, ele tem que estar muito focado numa coisa centradinha, direitinha, blá, 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 blá. Enquanto, por exemplo, o filme que eu faço em casa, não tem nada disso, eu posso fazer o que quiser. E não tem ninguém me enchendo o saco, não tem ninguém me perturbando, não tem Ancine querendo me rotular, me deixar enquadrado em qualquer coisa. Pelo contrário, já viajei para tudo, quando teve festival, já teve uma amostra. Minha em Portugal, por exemplo, que eu achei... Fiquei muito honrado com isso. Eles pagaram a passagem? Pagaram a passagem, hospedagem e alimentação, aliás, que é a alimentação maravilhosa. Olha, alguns dos piores filmes brasileiros dos últimos tempos, com certeza está o Olga, que foi uma coisa execrável. As pessoas chegam e falam assim, ah, que bom, é um filme bem produzido, brasileiro, coisa e tal, mas... Pô, eu acho isso ponto contra, cara. O cara teve uma puta grande para fazer o filme, fez aquilo. Tem que ter uma personagem excelente, faz um novelão melodramático, eu acho o Pelatinho, o P.E.G.S. péssimo. Ah, o Cazuza é horrível. O... O... Ah, esse cara tem uma série de filmes tão ruins, assim. Rapaz, eu não estou lembrando nenhum filme brasileiro bom dos últimos 10 anos, embora tenha, eu sei que tenha, mas eu não estou lembrando de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui. Ah, o filme de amor eu acho bom, do Bressane. Não gosto do... Do... Aquele que é na Bahia, que é um triângulo amoroso, que eu esqueci o nome agora. E o Invasor, você gostou? Eu acho que o Invasor é um ensaio ainda, eu não acho tão maduro. Cidade de Deus. Eu gosto de Cidade de Deus, cara, são definições de Cidade de Deus. Já fui meio que execrado por causa disso, mas eu gosto, acho que o filme hollywoodiano é muito bom. Mas é assim que... Central do Brasil. Central do Brasil eu não gosto, eu acho o filme melodramático, a beça, muito... eu acho muito esquemático em termos de roteiro. Eu quero fazer um longa, mais ou menos dos moldes dos últimos times que eu tenho feito. Barato, sozinho e sem dinheiro. Vamos ver o que vai dar. Eu espero que dê certo, se eu não der, paciência e pelo menos me divertir. Não, 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 não... Não, 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 não... AAAAAAAA